Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, mais uma vez nós estamos aqui, juntamente com você e sua família, para proclamar a palavra de Deus. Que vem trazendo para nós o assunto da nossa reflexão do dia de hoje. E hoje o evangelho que nos faz refletir é o evangelho de Mateus no capítulo 13, do versículo 47 a 53. Mais uma vez Jesus fala em parábola, comparando para nos mostrar o significado do juízo final. O juízo final quer dizer, ele está nos alertando que todos nós que passamos por este mundo, nos foi dado a vida para viver bem, produzir frutos. O juízo final é uma prestação de contas. Nós vamos prestar conta a Deus do que nós fizemos de bom ou do que nós fizemos de maus. E ele hoje, para a nossa reflexão, conta esta parábola, da rede lançada ao mar. E a parábola, o texto diz o seguinte, Os pescadores lançaram a rede ao mar, puxaram a rede para a praia, recolheram os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Diz o texto, Assim acontecerá no fim dos tempos, que os anjos virão para separar os homens maus do que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo. Então, esta comparação, não resta dúvida que Jesus está falando do final dos tempos, do julgamento final. Então, a parábola, ela quer nos sintonizar, a gente refletir e meditar o nosso destino. Então, mostra que tudo isso, como vai ser e como acontecerá no fim dos tempos. Aqui ele diz que os pescadores colocavam os peixes grandes nos cestos e os que não prestavam, jogavam fora. E a interpretação, a mensagem dessa parábola de Jesus é mostrar que no fim dos tempos também irá, iremos ser separados homens justos e bons dos maus e dos injustos. Então, gente amiga, ele diz que todo escribo, toda pessoa que já conhece as leis, as coisas do reino dos céus, é comparado também com um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quer dizer, nós precisamos também, além de compreender a palavra de Deus, nós precisamos também procurar corresponder com esta palavra de Deus. E essa parábola de hoje, da rei lançada ao mar, é muito parecida também com aquela parábola do trigo e do joio, que separará o trigo do joio, o joio será queimado como palha, quer dizer, mostrando também mais uma vez a figura, a imagem do juízo final. Portanto, não é nada para a gente ficar com medo, nem tão pouco para nos estressar, esse juízo final. Mas para mostrar para nós que nós precisamos estar preparados, viver dia a dia, fazendo o bem, destruindo tudo o que é mal, sendo justo, sendo amável, sendo caridoso. É isso que nós precisamos estar preocupados. Ninguém deve se preocupar com o fim do mundo, nem tão pouco com esse juízo final, mas se preocupar como nós estamos vivendo hoje, o bem na nossa vida. Vou pedir a Deus que Ele abençoe você e abençoe também a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na hora de Deus, amém.